E aí galera, beleza? E aí galera, aqui é o Christian Zay Estamos aqui na 0595 Garage E vamos filmar os carros deles, os projetos deles pra vocês, galera Vamos lá O 180 aqui, né? Eu vim com ele hoje Tirar ele pra passear um pouco Olha a garagem do Ozai Isso aqui é um sonho Esse é o 14 Esse é o famoso 14 do Ozai com um J E aí Ozai? E aí? Conta desse carro aí, Ozai Então, esse aqui Esse carro aqui, ele era motor ICR, de Siúbia mesmo Aham Aí Bom, surgiu o motor e câmbio do Kyumaru, né? Do 90 É do Kyumaru? É do Kyumaru Nossa Bom, vamos... Vamos filmar? Vamos na loucura Vamos montar esse carro Aí foi Nossa, ficou legal, hein? Porque eu não gostei daquela entrada de ar É Isso aí tem gosto, né? Eu também não curti Porque nada a ver Só pra sujar Aqui, ó Aqui tem uns buracos, igual o seu Você mesmo que achou? Não, esse aqui é um amigo meu que faz Só o Kaku-Yi, hein? Aí atrás também é a mesma da Origine Nossa, ficou muito linda essa... Nossa, eu sou apostinado por o 14, né? Ah, é? É, mas eu gosto do Zenk Ah, sim Gosto do Zenk E... Pra ajustar o pneu, assim, um pouquinho, quase pra fora, um pouquinho pra dentro Foi essa roda aí O 7-0 Que roda quer dizer aqui? Essa aí é uma tal de passar Ah, já ouvi falar Já ouvi falar Já, já Acho que tem pra vender umas coloridas, não tem? Tem, tem Só que quando eu fui comprar não tinha mais Não dava mais a venda Ok, vamos botar o motor? Olha esse capô, que lindo esse capô, velho O que eu quero mais mostrar mesmo é a parte interna do capô É nada Um amigo meu que pintou É nada Nossa, olha isso Foi pintado a mão do pincel A mão do dragão tá segurando uma turbina da HKS Caramba, que criatividade dá Nossa, velho Que coisa linda Olha isso O amigo meu que pintou aí pra gente Galera do céu Olha que coisa linda, ó Olha o cooler Esse aqui é o radiador de óleo, ó Nossa, ficou muito Nossa senhora Olha a tampa Você mandou cromar ou você poliu? Eu mandei cromar isso aqui Eu pedi ter um amigo meu lá em Osaka Que ele croma Só que Tá sujo, é empoeirado aí Mas Pedi pra cromar Deixa um negócio assim mais diferente, né? Nossa, não Você tá exagerando nos cacô, hein? Tá tão bonito, hein? E esses canos você mesmo dobrou e fez? Não, isso aqui eu pedi pra um amigo meu também Que ele prepara, ele faz gaiola De vez em quando ele faz a gaiola Aí eu pedi pra ele entortar e soldar aqui Ficou legal O meu também cortei aqui, ô Zay Ah é? É Eu acho que também seria interessante eu fazer um reforço, né? Pra reforçar Na verdade eu queria fazer tudo, né? Mas eu falei Não, mas assim já ficou, tipo Vamos supor Já ficou bonito E você não precisou fazer a frente inteira, né? Verdade Economizou serviço, né? Porque, mano, dá serviço, hein? Nossa, velho Motor de 90, cara E a interna? Qual que é a ideia? A gaiola Ó o painel do S15 no S14 Aí, galera S14 com painel de 15 Que ainda não tá pronto Falta colocar gaiola, banjo Mas foi feito tudo Adaptado E... Olha o painel que você fez Nossa Nossa, que louco Esse carro já não tem mais chave original Não liga, é tudo no botão No botão E... Vamos dar partida aqui pra ver Pra ligar esse carro Tem aquela cerimônia, né? Tem que ligar os... Os botãozinhos aqui Ventosa Aí ele já liga o painel Pode ligar? Pode ligar Por favor Olha isso Se tá mal, hein? Top Nossa, você fez os relezinhos Tudo aqui bonitinho, ó Os vidros Abre aqui Abre e fecha Nossa E o mais legal O mais legal É que Quem anda de moto Acho que deve Lembrar desse barulhinho aqui, ó O alerta Esse aqui é o pisca Ah, o pisca O pisca O lado direito E o esquerdo Ah, é que você desmontou a central lá Isso Só que esse barulhinho Você não lembra de nada? É da moto É relé de moto É relé de moto É o relé de moto Caramba E os relezinhos assim Esse aqui você mesmo fez, Oswey? Não, eu não sou mecânico Eu não entendo muito disso aí Eu pedi Com a ajuda de vários amigos Eles fizeram esse aí Esse painel aí Nossa, ficou Nossa, ficou legal, hein? Ficou bonito, né? É, óbvio Que não terminou Falta fazer os detalhes Mas, mano Ficou perfeito Aqui bonitinho Tudo bem Encaixadinho Falta colocar o banco Gaiola Falta terminar, né? Nossa, mas ficou muito doido Projeto interessante, hein? Bonito Que cor que você está pensando Em pintar ele, Oswey? Cinza escuro Cinza escuro? Gameta? Não Cinza comum É? Ficou bonito, hein? Você vai falar pra você Eu gostei do cofre prata Eu ia pintar Eu vou pintar o meu de roxo, né? Esse cofre prata Já é a nossa cor Todos os carros A gente pinta com esse prata E esse prata Ele é brilhante, né? Muito, muito Esse fundo eles usam Pra aquele tal de candy, né? Candy Então ele fica muito bonito Não, fica mesmo Perfeito Todos os carros A gente está pintando Nessa cor Esse daqui é o da Demax? Não Esse é o da Origin Da Origin Com um LED adaptado Ai, que da hora, velho E esse laranjinho aqui é o Pisca, né? Você colocou o Pisca Meio escondido Eu não queria colocar aqui Então ficou meio escondidinho Legal Nacro Você está usando o que marca? Esse Nacro Que está O Kit Angulo Você está usando o que? Do Naoki? Então Ele é o preto É o preto É o da De Matusaka Daqui de Mieken Uma garagem Que chama Uma oficina Que chama RISC Caradvice RISC É de lá É deles Acho que é Type 2 Bom? Bom Exterça bastante É? Esse daí não trava Não trava Legal, legal, legal E qual que é o próximo projeto? E esse daqui? Então, esse projeto Esse aqui é o S14 Que a gente está montando agora Esse aqui a gente acabou de pintar o cofre É o mesmo prata E a gente já Esse daqui vai jogar a RISC pra dentro ou não? Não, vai ficar normal É só aro, SR ou um J? Esse aqui vai ser SR Pra Enjoy Enjoy? Pra Enjoy Aí sim Olha que coisa linda E esse kit ângulo Esse macro já é do Naoki Sim Suspensão Tudo da D-Max É, tudo chimpinho Tudo novo E esse aqui também A gente vai colocar a gaiola Estamos preparando aqui Do zero Só que esse aqui vai ficar suave Do agregado Isso Eu não sei falar em português isso aí Memba É Dá um suaveito aqui Esse aqui é um reforço que tu quer trocado, né? Que é de marca Esse daí é aquele reforço que você compra já pra você mesmo soldar, né? Aí a gente vai tirar um molde aqui Pra fazer Ah, tá certo Pra fazer Por conta pros carros aqui Vira, vira, vira E o senhor não vai botar a mão na massa senão pra queixa? Só a Nádio colocar o agregado pra riba ali É agregado, maluco Aí, ó Mexendo no memba Tá trocando memba ou você tá... Qual que é a ideia? Vou tirar esse memba do GTR aí e colocar aqui o gregado Por quê? Porque tem Haykaz, né? Nesse aí O Haykaz é esse daqui, gurizada Quando o carro é original, o GTR é original Ele meio que dá uma leve esterçada, né? É Vira a roda traseira Vira a roda traseira um pouco Mas não dava pra isolar? Não, aí tá isolado, né? Tá isolado? Mas não é bom, não Não presta Tem um pouco de jogo, né? Aí Tem algum folga ainda, né? A ideia é o quê? Colocar o do 15 e reforçar ele? É Pra ele ficar fixo, né? Hum Entendi Da hora, da hora Aí o naca é de alum... A manga de eixo traseira aí é de alumínio, né? Verde Sextante que é esse daqui, ó De ferro fundido Mas agora você vai usar esse daqui? É Eu vou usar esse aqui, por enquanto, né? Eu vou deixar aqui ele guardado Até Não é levantar o carvão Então vou pôr uma buchinha ali Pra Usar ele de volta, né? Vira, 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 vira Top Gurizada Esse foi o vídeo Só apresentando a 0595 Garage do Ozai Obrigado Eu que agradeço É louco Então beleza, é isso Valeu Valeu, falou Bom... Eu tô